Chuá, 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 uhuuu! Não é? Como que é então? Ceu, 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 ceu! Que busca é essa? Do sol, sol! Do sol, sol? Oi, Parela Reis! Oi pra você que não me conhece, eu sou a Parela Reis, seja vinda mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar a aula a nadar! Que linda! Gente, quando eu tava dormindo, eu tive um pesadelo. Minha Lolo não teria conta de nadar. Ela não sabe nadar na água rasinha, ela não sabe nadar no fundo. Então, eu vou ensinar a minha Lolo a nadar! Ai, que linda! E vai estilosa desse jeito? Vai de meia, de bermuda e de biquíni e de bolsa? Vai muito estilosa! Gente, vocês acreditam que ela tá falando isso do pesadelo? Porque ontem ela escutou o pai dela contando com uma pessoa que ele tem pesadelo todo dia com ela, que ela vai morrer afogada, alguma coisa assim. E ela gravou isso e tá falando da Lolo. Você é muito esperta, hein, Pérola? Você só fica prestando atenção nas conversas, né? Eu também sou esperta! Vamos falar oi, Lolo! Oi, Lolo! Opa! Deixa eu olhar o Reis! Deixa eu olhar o Reis! E seja bem vindo a mais um vídeo! Uuuu! Lolo, tá calor, né? Hoje tá um calor, né, filha? Gente, tá muito calor! Hoje já tá 30 graus aqui na nossa cidade! Então a gente vai aproveitar que o papai Thiago tá aqui com a gente e vamos lá na piscina ensinar a Lolo a nadar! Porque se eu for sozinha é muito perigoso, porque eu não sei nadar, Pérola não sabe nadar, Lolo não sabe nadar, não ia dar certo! Vamos chamar o pai, filha! Vem cá chamar o papai! Grita ele aí! A Lolo aprendeu a subir a escada, vai filha! Chama a Lolo! Chama a Lolo! Vai! Vai! Vou subir no sofá então! Lolo, vai atrás da Pérola! Ela aprendeu a subir a escada, gente! Chama ela, filha! Vai! Ixi! Não quer! Onde é que eu tô? Vai, Lolo! Vai, Lolo! A mamãe vai subir, ela vai atrás da mamãe! Quer ver? Quer ver como ela vem atrás de mim? Olha como ela sobe a escada! Olha que bonitinha! Mãe, mãe, mãe! 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 Chama o papai, filha! Ô, amor! Papai! Ai, que bonitinha, gente! Muito linda! Olha ela! Tá muito fofinha! Ela não quer subir, Pérola! Bom, gente! Vamos chamar o pai, vamos pra piscina, que hoje, Lolo! Hoje você vai aprender a nadar, Lolo! Você vai aprender a nadar! Bora pra piscina! Alguns momentos depois... Meu Deus do céu! Gente, eu virei as costas um minuto! Olha o que aconteceu! Pérola! Por que você passou esse tanto de protetor, Pérola? Olha aqui! Meu Deus do céu! Filha de Deus! Vamos ter que pegar tudo daqui e passar em mim e no teu pai! Por que você fez isso, Pérola? Mãe, porque eu queria! Queria o quê? Eu queria passar muito protetor, porque eu não sei passar protetor! E por que você não esperou a mamãe pra passar protetor? Porque não! Não faz mais isso, tá bom? Tá bom! Como que fala quando faz arte? Mamãe, desculpa! Tá bom! Tá desculpada e não faça mais isso! Sua fofinha! Não pode fazer isso! Tem que esperar um adulto pra passar protetor! Então tá bom! Vamos acabar de passar protetor e vamos pra piscina! Pai, vem pegar protetor aqui pra passar em você! Olha só o tanto de protetor! Meu Deus do céu, Lolo! Vai dar pra passar protetor até ele? Eu não quero! Você, Lolo! Tanto protetor que tem aqui! Bora pra piscina! Bom, meus amores, já chegamos aqui! Lolo já está aqui posicionada, Lolo! Tá ansiosa? O que você tem a dizer, Lolo, sobre tudo isso aqui? Você quer aprender a nadar, Lolo? Eu gosto de água! Hã? Papai já tá aqui com a gente também! Oi, papai! Ela gosta de água! Ela gosta, né? Vamos ver se a gente vai tomar banho e ela quer entrar! É verdade! Vamos ver! Um ponto positivo! Pérola Rei já está aqui também! Todo o seu estilo! Vai nadar de meia, de shorts, de biquíni, né filha? Com pouco protetor, porque ela passou pouco protetor! Vocês viram aí? Meu Deus do céu! Ai, o quê? Até eu vou entrar! Ai, que delícia! Ai, essa piscina é tão linda! Ai, gostoso! Azul do mar! Azul do mar! O que tem de jogar isso aqui agora? Não, tá louca! Tem que me preparar psicologicamente! Cadê a Lolo? Tá lá do outro lado! Ai, que susto! Pega ela lá, filha! Não, ajeita aí! Vamos ajeitar as coisas! Vamos! Vai começar no rasinho ou vai começar no fundo? Rasinho aqui! Diz que cachorro tem instinto de natação igual bebê! Ela é uma bebê! Então acho que é só a gente colocar e ela já vai aprender! Vamos preparar? Não, amor! Não é pra tudo, né? Vamos começar! É agora, Lolo! Primeiro, vamos sentar todo mundo aqui nessa água! Porque, meu, nem nós não estamos conseguindo! Vai molhando ela de pouquinho, Lolo, vai! Então vai! Vamos molhar lá! Nossa, molhei como assim! Molha de pouquinho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 É agora! É agora! Ai, que coisa mais linda! Cuidando dela se afogar, pelo amor de Deus! Ai, que bonitinha! Calma, filha! Deixa que o pai ensina! Calma, filha, calma! Solta ela! Não, filha, não é assim! Olha lá! Ah! Nadou! Nadou! Ela nadou! Ensina ela a pôr, amor! Ensina ela a pôr! Vai! Solta ela agora! Solta! Fica perto! Ai, meu Deus! Ela não consegue muito, porque ela é pesada! Ela adora água, né, gente? Nossa, meu! Olha que bonitinha! Segura! 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 Ai, que lindo! Agora é meio da pérola! Vai, vamos ver vocês, então! Vai! Vamos ver! Vamos ver! Vai, vai! Faz igual o cachorro, vai! Ai, peraí! Não sei nadar, amor! Hã? Não sei nadar! Sabe sim, vai! Você consegue! Não, não sei nadar, não! Ué, você falou que você sabia? Você falou que tem coragem no fundo com o pai? Vai! Ó, LOL, você tá de parabéns, LOL! Tá! Pai, quer ir lá no fundo! Vai, pai, vai com você, já! Você mostrou o que você sabe, LOL! Parabéns, LOL! Você é muito esperta, LOL! Sabe nadar, minha mãe! É extinto de carro! Ó, um bebê quando nasce, você põe ele na água... Pega a boia lá pra não colocar boia nela! Quer ver? Peraí, fica aí! Mas existe boia de cachorro, aquela de gente! Calma, calma! Segura a boia, papai! Aí! Ela não quer! Ela quer nadar, gente! Aí, solta! Solta, solta! E o engraçado é que ela não bebe a água! Não bebe! Ele fica com a bocinha fechada! Ela é muito novinha, ela vai cansar! Porque o pelo dela é pesado! E ela não bebe a água, filha! Que fofinha! Vamos lá no fundo nós agora, filha! 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 Desafio feito! Quando você tiver maiorzinha, você vai voltar e fazer uma natação, meu amor! Ele nem precisa fazer natação, né? Agora essa aqui, ó, a gente tem que dar um jeito, porque é perigoso! Vai! Calma! 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 vai para a escadinha vai por aí mesmo pai ela não tem coragem será que agora que ela perdeu ela pula ela vai pular não pula ela vai pular não vai ela não tem coragem eu acho que ela tem vou chamar ela vem ela não tem coragem acho que ela ela tem ela ela não tem coragem eu vou pegar ela não tem deixa ela brincar um pouquinho né no piso vamos lá nadar no fundo um cachorro que pula ele pula de uma vez ela está muito olhando ela vai ficar lá eu vou pela escada vamos ver se a pérola sabe nadar de bóia ela está nadando parabéns pérola ela vai segurando pode confiar parabéns pérola bate o pezinho ela quer pular da escada na verdade ela não vai pular ela se ela cair porque ela escorregou e não lembra que cai que escorregou logo não pulei é fundo ela estava gelada agora tá quentinha né a gestão é porque que eu vou te buscar a unha tudo laranja você medrosa é sim fala não só não papai só corajosa é isso segura segura que o pai é tartaruga ela quer que você vai na escada de novo para pular de novo nas costas é muito divertido não é não só solta os mãos muito bem e e vish maria seu pai nadando porque que se sentir bobo Vai, segura aqui. Segura com a mão, filho. Mas é mitosa. Ela tem medo de água. Tem. Cadê a Laura? Pronto, gente. Olha aqui, aprendeu. Aprendeu muito bem. Parabéns. Olha aqui, amor. Ela aprendeu a nadar. Claro, eu estou ensinando. Olha, só sozinha. Pérola, só está sozinha, gente. Estou muito feliz. Pérola. As pessoas aprenderam a nadar. Muito bem. A Pérola e a Ló aprenderam a nadar também. Parabéns, Ló. Parabéns, Pérola. Vocês estão de parabéns, viu? Ela quer entrar na água de novo. Amor, ela aprendeu muito bem. Olha aí, que legal. É o caranguejo, né, filha? Que o pai ensinou, né? Ela está sem encostar a barriguinha na piscina. Só com os bracinhos. Vai, filha. Olha lá. Parabéns, com a boca fechada, para não entrar água, né? Muito bem. Gostou, pai, de brincar aqui hoje? Vamos brincar um pouco. Eu também vou pular agora, Pérola. Não vou sair daqui, não. Ah, então vamos só sair do sol, né, gente? Então tá bom, Ló. Manda beijo aqui para a galerinha, Ló, que você é muito linda. Manda beijo, pai, que você é muito lindo também, né? E você é muito linda. Tchau. Pergunta da galerinha, gostou do seu vídeo? Se vocês gostaram do meu vídeo, deixe um beijinho para o seu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Caranguejinho e caranguejão. Tchau.